Considero que a Champions é um sucesso, está muito bem, a qualidade dos jogadores do torneio está excelente, é muito importante que a academia realize esse tipo de evento para que os jogadores tenham uma competência. Isso realiza o nosso trabalho, valoriza o nosso trabalho com os professores e também os jogadores ficam contentos e felizes de poder jogar em um campeonato tão importante como a Champions. Talento aqui em Bolívia sempre há e nesse campeonato estou vendo muito talento, grandes jogadores que tranquilamente podem participar na SF em qualquer equipe da primeira. O que eu necessito do jogador é jogar e essa oportunidade lhe deu à academia através desse torneio Champions. Eles estão realmente muito felizes e muito contentos e esse é um pré-campeonato para a Copa Tauichi que será em emero. Tem muita motivação de parte dos filhos, filhos, jovens, dos pais de família, estão muito contentos, estão jogando aqui nas canchas da Academia Tauichi. Tudo está levando-se da maneira mais normal possível. O objetivo principal é que seja uma prévia para o que vai ser a Copa Tauichi 2022, do 8 ao 16 de enero, então é uma antesala para esse torneio.